Olá, olá, tudo em paz? Diga-me, como está a sua vida hoje? Há dentro de você algum ressentimento, mágoa ou tristeza por um passado que o feriu? Você se sente culpado por sentir ódio de alguém? É, todo mundo fala, mas você sabe lidar com as suas mágoas? Você sabe o que é realmente perdoar? E o ódio? Será que existe diferença entre raiva, mágoa, ressentimento e ódio? Hoje você vai aprender a curar as suas mágoas. Vamos então ao nosso Papo Cabeça. Está aqui conosco, nos estúdios da TV Monde, o psicoterapeuta e especialista em terapia com florais de bar, Fernando Vieira Filho, que é autor do livro Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. E além disso, é meu marido há 25 anos. Fernando, seja bem-vindo ao programa. Muito bom falar com você sobre esse livro que eu acompanhei todo o trabalho que você teve para montar esse livro, para escrever, a dedicação. Então, estou muito feliz de poder compartilhar isso com o nosso público. Fernando, o tema Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Por que você escolheu o tema do perdão para trabalhar nesse livro? Então, Eliana, porque o perdão é a base de tudo na vida do ser humano. Inclusive, é a base para que a pessoa tenha uma vida tranquila, uma vida saudável, uma vida próspera. Entendeu? E o perdão, ele é necessário para o ser humano poder crescer como ser humano. Você acredita que os problemas que as pessoas passam têm a ver com a falta de perdão? Tem, claro que tem. Tem a ver por quê? Porque os problemas que as pessoas passam, eles estão ligados justamente à questão do amor e do ódio. Está certo? Então, o que é o amor? O amor é aquela coisa boa que todo mundo sente, aquela coisa legal que faz as pessoas se inspirarem. Então, quando acontece, que aparece no meio dessa história, a tal da decepção, aí aquele amor, o que acontece? Ele vai ficar doente, ele vai adoecer, vai machucar-se. E é isso que nós chamamos de ódio. O povo gosta de chamar de ressentimento, de mágoa. Você está entendendo? Então, quer dizer, o perdão, ele entra justamente aí para quê? Para fazer voltar o equilíbrio entre o amor e o ódio. Que é necessário para que a pessoa possa ter uma vida plena nesta existência. As pessoas, às vezes, elas confundem também. Porque elas pensam assim, então, se eu perdoar, eu vou estar de bem de novo com aquela pessoa? Vou ter que conviver com aquela pessoa? Afinal de contas, perdoar é esquecer? Porque tem muita gente que fala, eu sou ruim, eu não tenho condições, eu não consigo perdoar fulano de tal. Bem que eu quero, mas eu não consigo, porque eu não consigo esquecer. Então, perdoar é esquecer, Fernando? Vamos explicar isso. Bom, no sentido da palavra esquecer, se a pessoa achar que esquecer quer dizer perder a memória, não. Porque vamos buscar o sentido da palavra esquecer. Esquecer, vamos voltar lá no tempo da Grécia Antiga. O esquecer, para os gregos na época, o que significava, Eliana? Significava a pessoa deixar de lado, deixar passar, está certo? Não dá importância para aquilo. Agora, muitas vezes aqui no mundo ocidental nosso, o ser humano acha o seguinte, que esquecer é você perder a memória. E nós sabemos muito bem que perder a memória é amnésia. Quer dizer, você só vai perder a memória em casos de acidente vascular cerebral, no caso do acidente que a pessoa tem uma perda de massa encefálica, aí sim você vai esquecer, vai perder a memória. Agora, no caso do perdão, o esquecimento o que que é? O esquecimento é você deixar passar, tirar a pessoa da importância que ela tem na sua vida e colocar ela numa situação de desimportância. Parar de dar valor para aquela pessoa que te decepcionou. Exatamente. E por que as pessoas se decepcionam com tanta facilidade? Eliana se decepciona com tanta facilidade pelo simples fato de que quando elas amam, elas ficam esperando demais da outra pessoa. Entendeu? Elas esquecem que a pessoa mais importante da vida delas é elas mesmas. Então, em primeiro lugar, você tem que se amar. Depois que você estiver se amando, abastecido, aí você, tudo bem, parte para um relacionamento. Porque vai inteira, a pessoa vai inteira para o relacionamento. Isso, porque o ser humano tem mania, o ocidental, ele tem mania de achar o seguinte, que quando ele busca uma companheira ou um companheiro, ele está buscando uma outra pessoa para completar ela. Esse é o grande erro do ser humano. Ele vai achar que o outro fulano vai te completar. Não é assim. Você tem que ir inteira para uma relação e encontrar uma outra pessoa inteira também. Aí os dois inteiros, eles vão interagir de forma sinérgica, para que eles possam ter uma vida plena e se construírem juntos. Seguirem felizes. Entendeu? Então, quer dizer, no caso, por exemplo, a decepção acontece por isso. Ah, eu espero demais do meu amor. Meu amor é tudo para mim. E aí o meu amor, o que acontece? Como ele é um ser humano, ele vai te decepcionar em determinado momento. Ele não vai fazer tudo o que a gente espera. Isso, e daí da decepção o amor machuca. O amor fica adoecido. Aí é o que a gente chama de ódio. Pois é. E qual a diferença, então, seria do... A raiva é a mesma coisa que o ódio? Não. Ressentimento e mágoa você diz que é, não é? Isso, claro. É o ódio maquiado, né? É o ódio maquiado. É porque o povo tem mania, né? Isso é por causa de tradição religiosa. O povo tinha vergonha antigamente de chegar num padre, na hora de confessar. Falou, seu padre, eu estou com ódio do meu irmão. Então, o que que acontece? Eles sabiam que o padre ia falar pra ele o seguinte, ó, ódio é pecado mortal. Então, o povo começou a inventar. Ah, eu estou com uma mágoazinha do meu irmão. Estou ressentindo. Aí o padre, não, meu filho, então você vai fazer só assim com a ave marinha, uns dois pais nossos, está tudo bom. Entendeu? Então, o povo começou a maquiar a palavra ódio. Por causa da culpa. Isso, por causa da culpa que aquilo ali ia gerar. Porque o padre falava, ó, gente, ódio é pecado mortal. Se você não tirar o ódio, você vai pro inferno. Era isso que falava. Porque eu também já fui católico. Tá certo? Então, o povo tinha medo daqui. Falava, não, não, seu padre, eu estou com uma mágoazinha. E aquilo ali ficou. Uma tradição ao longo dos séculos. Tá certo? Então, quando você fala em ódio, você assusta. Tá certo? E a raiva? Ah, bom, a raiva é uma coisa que a gente dedica a uma pessoa que você não conhece. Por exemplo, no trânsito. O sujeito lá te fecha o carro lá. Ele desce do carro e te xinga. Aí, na hora, você vai ficar com o quê? Você vai ficar com raiva. Você tem uma raiva, você xinga ele também, vai pentear macaque e ponto final. Passa dois, três dias, você já esqueceu o indivíduo. Agora, o ódio, a mágoa, o ressentimento, esse é um sentimento nobre. Que nós só dedicamos a quem a gente muito ama. Admira. Admira. E que nos decepcionou em algum momento da vida. E o ódio, o que faz? Você faz com que a pessoa que te magoou, aquela pessoa que te decepcionou, ela fique presente no seu campo espiritual, no seu campo visual. Às vezes, para o resto da vida. Para o resto da vida. Entendeu? Então, o processo do perdão, ele começa justamente quando você se decide e toma atitude de pegar aquela pessoa que te decepcionou e colocar ela na posição, vamos dizer assim, como você fala no seu livro, seja herói de sua história. Você vai pôr aquela pessoa na posição de coadjuvante de sua história. Ou figurante mesmo, né? E figurante, melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. E volte a ser herói da própria história. Isso, aí você assume a postura de protagonista da sua história de vida.